O que foi isso que aconteceu no nosso canal do YouTube? Duas semanas atrás, nós tínhamos 5 mil seguidores, fiéis seguidores do nosso grupo, mas de repente deu um pulo e agora a gente está com mais ou menos 30 mil inscritos. E aí a gente pensou, vamos dar uma conversada com esse pessoal, vamos explicar um pouquinho o que é que a gente faz para também não criar expectativas estranhas ou estranho será o que melhor a gente faz. Deixa eu explicar um pouquinho. Nós somos um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Sul, Canoas, Rio Grande do Sul. Temos já 34 anos de trabalho, somos um grupo com uma estrutura familiar e a gente faz um estranho teatro, calma aí, um teatro com maquinarias de cena, loucas criações, improváveis máquinas de cena. A gente sai por aí garimpando, encontrando antigas máquinas, pedaços de máquinas, transforma essas máquinas em protagonistas desses nossos trabalhos. Trabalhos que muitas vezes são espetáculos presenciais, que a gente já circulou aí por Brasil, boa parte desse Brasil levando grandes espetáculos. E agora, já há algum tempo, desde o período da pandemia, um pouco antes, a gente também tem produzido trabalhos na linguagem audiovisual, que eu acho que é isso que tem atraído vocês. Um outro trabalho que a gente tem feito e nos agrada muito é o compartilhamento do processo de construção dessas máquinas. Todo o processo detalhado. Vocês podem utilizar isso para inspirar vocês nas construções ou na vida de vocês. Também tem alguns vídeos de espetáculos e também muito material para que a gente possa encontrar um diálogo com vocês. Porque a gente sempre fala uma coisa aqui no nosso grupo, que os nossos espetáculos, que as máquinas que a gente constrói, só se completam quando o outro também imaginar. Quando chegarem vocês a esse espetáculo. Então é muito importante os comentários que vocês têm colocado nos vídeos. Isso nos deixa tremendamente felizes. Isso contribui para o nosso trabalho. Ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não somos um canal para ensinar coisas, ensinar a construir. Não, longe disso. A gente quer inspirar vocês. Que vocês assistindo os nossos vídeos tenham vontade de procurar informações. Inclusive eu procuro muito em outros vídeos. E a gente acaba fazendo muita coisa errada, muita experimentação, porque a gente está a serviço da arte, das loucuras da arte. E a gente quer que vocês mergulhem com a gente nisso. E, claro, quando vocês quiserem uma coisa mais específica, vão procurar. Vão buscar em outros canais que têm mais essa função realmente de ensinar a construir. A gente mostra o processo, os nossos erros e acertos. Esses tempos o pessoal comentou um pouco sobre uma serra que eu tinha aqui, que estava errado, a lâmina. E é isso, eu erro, eu acerto. Eu gosto de trabalhar com esses delírios. E quando você entra num processo realmente criativo, às vezes a gente esquece um pouco das coisas. Mas eu também gosto dos toques que vocês dão por aí. Usa máscara, usa luva. Porque é isso, é um processo muito doido de construção. Deixa eu falar uma coisa. Eu não trabalho sozinho. Comigo, a minha companheira de toda uma vida, Raquel Durigon, que também ajuda nas construções, faz os figurinos dos espetáculos. E é a produtora do nosso grupo. E também os nossos filhos, né? Hoje o Tayu, que é o responsável por todas as criações audiovisuais. E também ele anima digitalmente as máquinas. Ajuda na construção dessa parte, de toda a construção, mas um pouco mais dessa parte eletrônica e dos controles das máquinas. Essa ilusão de vida que a gente tenta dar nas máquinas através das tecnologias. A gente também tem o nosso filho, o meu filho mais velho, Chai. Que hoje já não está mais no grupo, mas também é um consultor de tecnologia. A gente tem a Isadora, minha nora. Isadora é nora. Que também ela trabalha com a parte iluminação dos espetáculos. É uma nova experiência que ela está fazendo. Também auxilia, às vezes, na captação de imagem. E na produção dos desenhos gráficos, na animação gráfica dos vídeos. Bom, a gente tem vários outros colaboradores também, mas esse é o nosso núcleo base, né? E foi o núcleo responsável por a gente produzir, por exemplo, uma coisa que eu queria convidar vocês. Semana que vem a gente vai estar lançando mais um episódio numa série chamada Conversa de Cazulo. Primeiro, eu quero que vocês procurem ele aqui na lista, Conversa de Cazulo, Solidão, que é o primeiro episódio da série. Foi uns vídeos produzidos durante esse período da pandemia, né? Esses dois anos que a gente ficou isolado e que a gente não podia realizar o nosso trabalho presencialmente. Então, a gente produziu um vídeo muito bacana através de um olhar de alguns objetos e máquinas que a gente já tinha no nosso trabalho. Um espetáculo gigante, automáquina, que é uma máquina gigante, vocês podem procurar aí também, de quase seis metros de altura, uma tonelada de 200. A gente pegou um pedaço dessa máquina, fragmentou, são casulos, e começou a brincar com o processo de audiovisual, criando, através de temas filosóficos e as angústias que a gente estava vivendo naquele momento, umas pedações bem legais que vocês podem assistir. Então, depois de vocês assistirem o Conversa de Cazulo, Solidão, se preparem, assistam o trailer que já está lançado hoje e dia 14, às 19 horas, aqui no canal do YouTube, a estreia do segundo Conversa de Cazulo, Livre Arbítrio. E depois, às 20 horas, a gente vai bater um papo e seria muito legal vocês estarem juntos, porque a gente vai realmente conversar como é que é o processo aqui, vou mostrar um pouco do nosso espaço, que é muito doido, a gente mora aqui junto do nosso espaço, com um galpão gigante, onde circula e onde está todo o nosso material. O que eu posso dizer? Que eu estou muito feliz em receber vocês aqui no nosso canal, Tomara que vocês encontrem coisas provocantes, estimulantes aqui. É um canal de arte e é um canal que vive muito dos comentários, dos likes que vocês, a resposta que vocês dão a esses trabalhos. Então, sejam bem-vindos e explorem aí o nosso canal de todas as formas. Até breve!